Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O prefeito de Januária foi eleito o novo presidente do consórcio intermunicipal de saúde do alto médio São Francisco. O órgão funciona com um repasse de 1% do fundo de participação de 5 municípios. Durante toda a manhã da última quarta-feira, os prefeitos de Januária, Pedras de Maré da Cruz, Bonito de Minas, Cônigo Marinho e a prefeita de Itacarambi estiveram reunidos juntamente com os secretários de saúde de cada município para conhecer o funcionamento do consórcio de saúde e definir a sua nova diretoria. A eleição do CISAMESF ficou assim definida. Dr. Marcelo, prefeito de Januária, é o novo presidente do CISAMESF. A doutora Nívia Maria, prefeita de Itacarambi, vice-presidente. E Sebastião Carlos, prefeito de Pedras de Maré da Cruz, é o secretário-geral. E também foi escolhido o novo secretário-executivo, que sou eu. O secretário-executivo do CISAMESF conta que o consórcio garante atendimento de várias especialidades. Hoje nós atendemos na área de Neurologia, Cardiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrindo e mais diversos exames aqui na área de Endoscopia, na área de Impedância, na área de Cardiologia. Nós temos todos os exames necessários, ecocardiograma, eletroencefalograma. Nós temos também teste ergométrico e muitos outros exames que são feitos através do consórcio. E esse ano, com essa nova direção, com essa nova diretoria, que são médicos, nós estamos esperançosos de poder aumentar e muito o nosso atendimento pela aplicação e pelo desejo que eles têm de atender bem a população na sua área de atuação. E o funcionamento é possível com repasse financeiro somados aos cinco municípios integrantes. Nós temos crescido, nós temos buscado parcerias com médicos profissionais daqui da cidade e de outras cidades e o consórcio tem passado por um grande crescimento nos últimos dias. Nós buscamos facilitar a vida e o atendimento dos municípios consorciados, tirando deles o custo dos atendimentos especializados. Nós contratamos os médicos através de licitação e atendemos de uma só vez todos os moradores, os 120 mil moradores dos municípios consorciados. Assim, isso diminui o custo para os municípios, facilita o atendimento e todo é concentrado aqui no Cisâncio, todo atendimento concentrado aqui. Esperamos dias melhores para a nossa saúde.